Opa, aqui é o Polose. Nesse vídeo eu vou ensinar uma forma de programar o seu cérebro para ele buscar as oportunidades, para ele fazer você enxergar coisas que você não enxergaria, para você enxergar a pessoa correta, falar com a pessoa correta, achar a oportunidade correta, ter as atitudes, os comportamentos corretos para atingir os seus objetivos. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer isso, como programar o seu cérebro para isso. A gente chegou no nono vídeo da série Os 25 Princípios para o Sucesso. Eu venho compartilhando princípios, estratégias, formas de pensar de pessoas que tiveram muito sucesso eu investi nos melhores do mundo e no Brasil e eu venho compartilhando esse conhecimento. Se você está assistindo esse primeiro vídeo, eu deixei aqui em cima ou aqui embaixo um link para você colocar o seu nome e e-mail, para você se cadastrar e começar a receber essa série de vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar agora uma estratégia, uma ferramenta, uma forma de usar a tua mente para levar você para os seus objetivos de forma mais rápida. E a forma para fazer isso acontecer se chama visão extraordinária de futuro. Você precisa ter uma visão de onde você quer chegar. No último vídeo, no oitavo vídeo, eu ensinei sobre foco, a importância do foco e saber o que você quer para a sua vida. Depois que você tem clareza e você sabe, você tem um objetivo determinado para a tua vida, você começa a visualizar agora. Você entra nessa visão, você fecha os seus olhos e começa a visualizar isso acontecendo, como se ele já estivesse acontecendo e você vê os detalhes, sente os gostos, o cheiro, ouve o que está acontecendo e você visualiza como se aquilo já estivesse acontecendo. Você se coloca na posição de quem já está fazendo aquilo. Por que isso? Nossa, polose, mas é besteira isso? Não! Pelo seguinte, existe um negócio no nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro que compõe o sistema límbico, chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. Ele é responsável por selecionar as informações que a gente descarta, que o cérebro generaliza. Por quê? Como assim? Olha só, você aí não estava consciente da sua língua encostada no céu da boca. Agora você está, agora você sentiu. Por quê? Porque o cérebro, a mente consciente, ela só processa duas mil informações por segundo. Ela não consegue processar tudo. Imagina se a sua mente consciente fosse processar o seu coração batendo, você sentindo a pulsação do sangue na ponta do seu dedo. Então, ele não consegue processar isso. E o que ele faz? Ele generaliza as informações, ele descarta informações. E é o SAR que é responsável por escolher quais são as informações que a gente vai observar, que a gente de forma consciente vai perceber. Olha só, quando você decidiu comprar um carro, ou você comprou um carro novo, você não passou agora a enxergar esse carro em tudo quanto é lugar? Antes você não via, mas você começou a decidir, olha, eu quero comprar esse carro aqui. E aí você começou a ver ele em tudo quanto é lugar. Ou você comprou o carro, e aí você passou a ver. Às vezes era o seu vizinho que tinha esse carro. E você passa a enxergar o carro em tudo quanto é lugar. Por que isso acontece? Esse é o SAR funcionando. Quando você compra um carro e começa a ver ele todos os dias, todos os dias, você manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo que essa informação é importante. E aí ela faz assim, o seu SAR fala assim, opa, essa informação é importante? Então pega ela em tudo quanto é lugar. Porque antes você ia descartar essa informação. Ela estava ali, mas a mente consciente não pegava. A mente inconsciente, ela absorve tudo. Ela absorve todas as informações. Mas a consciente não. Agora, quando você diz para você o que é importante, o que você quer para a sua vida, o seu cérebro, o SAR, ele começa a buscar aquela informação. Então quando você define o que você quer para você e entra e começa a se visualizar como se aquilo estivesse acontecendo, como se aquilo estivesse acontecendo, você começa a programar o seu cérebro para entender que aquilo é a sua nova realidade. O cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Quando eu fecho os olhos e imagino algo, eu sinto aquilo como se fosse real. Você já se pegou tendo um pensamento de morte, ou você mesmo morrendo, ou alguém da sua família morrendo, você não sente um negócio ruim, e você fala, opa, por que eu estou pensando isso e logo você para? Quando um homem, por exemplo, um homem, ele só precisa ter uma imaginação, um pensamento para começar a ter uma ereção. Então o nosso cérebro, ele não diferencia o real do imaginário. Quando eu coloco agora, eu começo a criar visões do meu futuro, eu começo a me ver aquilo acontecendo, eu vou programando o meu cérebro dizendo, olha, isso é o real. Começa a pegar todas as informações que você conseguir para fazer isso acontecer. E aí, sabe o que acontece? Eu me pego agora, conversando com as pessoas certas, trocando contato com as pessoas certas, vendo coisas que eu não via antes, porque o meu cérebro começa a me direcionar para aquele objetivo que eu me visualizei. E isso eu estou falando só da parte científica. Eu não entrei agora na parte da física quântica, onde diz que eu crio a minha realidade da forma como eu decido observar a matéria. E eu nem vou entrar nesse vídeo aqui, eu nem vou falar sobre isso nesse vídeo, mas só usando o seu SAR, você já começa agora a ser direcionado de forma inconsciente para os seus objetivos. O seu cérebro começa a te levar, olha, essa é a sua realidade, parte para ela, busca as oportunidades, faz o que precisa ser feito, tenha os comportamentos corretos para chegar naquilo que você se visualiza. Então você precisa todos os dias, todos os dias, todos os best sellers, pessoas de sucesso, biografias de casos de sucesso, todos eles falam sobre isso, de você visualizar claramente o seu objetivo acontecendo. Você fechar os olhos e entrar nele e ver em detalhes as cores, sentir os sentimentos que você está tendo, o cheiro, a temperatura, ouvir o que está sendo falado, o que você diz para si mesmo, o que as pessoas falam. E quanto mais real for, mais o meu cérebro entende que aquilo é real para mim e ele começa a buscar esses objetivos. Então se você quer fazer os seus objetivos acontecerem de forma rápida, você quer programar a sua mente inconsciente para buscar todas as oportunidades para fazer isso acontecer, começa a se visualizar, se visualizar vendo acontecendo aquilo. Ver acontecendo. Se você já teve a oportunidade de ler ou assistir o documentário O Segredo, é exatamente disso que eu estou falando, mas eu não estou falando da parte mística, eu estou falando da parte científica. E não adianta só visualizar, mas assim que eu começo a visualizar, eu começo a agir também, eu começo a ter ações em direção a esse objetivo. E aí as coisas começam a acontecer, as pessoas certas, os locais certos, os comportamentos certos, e a hora que eu olho para trás, eu estou indo em direção a isso que eu estou visualizando. E eu começo a mudar a minha vida. Então, se você quer de fato, de fato, realizar objetivos, quer ir mais rápido, quer programar o seu cérebro para te levar em direção a isso e ver as oportunidades, começa a se visualizar aquilo que você quer para a sua vida. Fecha os seus olhos e diariamente, antes de dormir ou a hora que você acorda. E além disso, além de você programar o seu cérebro para buscar isso para você, você se automotiva. É programação neurolinguística. Quando eu vejo aquilo acontecendo, eu estou sempre me automotivando para buscar aquilo. Então, começa todo diariamente a se visualizar realizando o seu objetivo. Que eu vou garantir, que eu garanto para você que você vai começar a perceber transformações na sua vida e mudando completamente os seus resultados. Espero que você tenha gostado de mais esse princípio de sucesso. Se você não está recebendo os vídeos e ainda quer passar a receber, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo para você colocar o seu nome e e-mail, para você começar a receber no seu e-mail, cada vez que eu postar um vídeo novo. Se você gostou, dá um curtir, deixa o seu comentário. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Eu não ganho nada com esses vídeos. Eu faço isso por uma missão, porque eu acredito que cada pessoa tem um potencial ilimitado e que elas podem ser o melhor que elas foram feitas para ser. E é por isso que eu faço esses vídeos, para ajudar você, para ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas, a realizarem os seus objetivos. Então, deixa o seu comentário, o que você está achando da série, o que você achou desse vídeo. Comenta, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. Eu fico muito feliz quando alguém comenta o vídeo. Então, dá um curtir, deixa o seu comentário e compartilha. Compartilha para uma pessoa poder assistir também, aprender esses princípios. Minha gratidão a você. Dá um curtinho, então, deixa o seu comentário e compartilha. Te desejo muito sucesso. Um forte abraço. Tchau. Tchau.